Ative agora o seu Windows original com a central das licenças, a melhor da internet hoje brasileira com a melhor classificação. Desde o Office até o Windows 7 até o Windows 11. Na hora de adquirir qualquer um desses produtos, você adiciona o cupom DEPLAY para ter desconto e pagar menos. Lembrando que o envio é em 5 minutos e após receber o que, a ativação é simples, só em configurações e está indo lá e ativa. A partir daí acabou o problema com o Windows falso. E a procura de jogos da Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X e até minha própria assinatura do Playstation para jogar de tudo para um único valor e acessórios em geral, consoles, é no meu site Guto Games. E gift cards para você não perder o seu filme favorito ou qualquer recarga em qualquer um dos seus jogos favoritos é na rede dos fãs. Salve turma, beleza? Guto de volta com mais um vídeo para vocês. Galera, para o vídeo de hoje eu trago 3 novos games na faixa e para sempre para a gente no Playstation 4 e Playstation 5 a gente vai receber agora. Não está liberado ainda, mas vai ser lançado já bem no comecinho do mês que vem. A gente vai passar esses novos jogos para a gente que a gente vai receber e algumas informações também. Então vamos lá. Antes, clique embaixo no gostei para ajudar, se inscreve se você é novo no canal para não perder nada aqui e ativa o sininho para ser notificado. Lembrando que o meu site está na descrição para quem procura um joguinho novo para o seu Playstation 4 e 5 a Novembro Gamer. Promo com 70% off, com mais de 200 títulos. Primeiro link aqui na descrição, você vai acessar o meu site. Inclusive, são os envios mais rápidos possíveis, tem todos os melhores títulos e dificilmente não ter. Tem consoles para envio no correio com PS5, console semi novo, PS3 lotado de jogo, já pronto. Tem aqui o Black Ops 6 lançamentão por 180, Astro Bot, Black My Fukong 170, Silent Hill 2, Sonic Shadows, Dragon Ball Sparkle Zero, todos 170 esses títulos. FC 25 lançamento por 156 e tem esse bundle, galera, saindo 3 jogos à escolha do desconto do desconto. 3 por 160, galera. Se você quiser, aqui na descrição está todos os títulos. Na observação do pedido pelo site, você pode selecionar os 3 jogos desejados, tá bom? Ou lá no Zap mesmo. Mas aí tem Spider 2, Fórmula 1, 24, Eldorado, uma DLC, The Last of Us 2 Remastered, PES 21, Tekken 8, NBA 2K 25. Cara, muito título, melhor custo, sabe? Tudo praticamente 100, é só lançamentão, sabe? Final Fantasy Rebirth, 16, o Naruto, o último que saiu, está saindo por 100 e pouco esses jogos aí, 109 no caso. Aí tem Red Dead, Resident Evil 4 Remake, Ascensão de Ronin, FC 24, Dead Island 2, Street Fighter 6 Mortal Kombat 1, está 95. Cod 3, galera, está por 90, Diablo 4, Elder Inc. também, 90, Gran Turismo 7, Alowake 2, Ascensão de Mirage, 85. E o God of Arc na Rock também, 85. Aí tem daqui o Motor Fast por 80, passando na página tem DayZ, Dying Light 2, Cyberpunk por 80, GTA Trilers por 79, tem muito título bom. Ó, Horizon for Blue Mesh, galera, está 73 conto, One Piece Odyssey também, 70. Red Dead 2 e o The Last of Us 2 está por 70. Tem o The Last 1 também, está lá pra baixo. Quanto mais você vai descendo, mais em conta vai ficando. Tem uns codes mais antigos bons de campanha multiplayer, como Old War 2. O Vanguard está aqui, ó, por 60 conto esses títulos. E Spider 1 e o Miles está por 60. O outro está por aqui, ó, lá embaixo, cara, ó. O Bando dos 3 Tomb Raider por 66, que foram os últimos Tomb Raider. It Takes Two, ó, o Spider aqui, ó. Crash de Corrida tem Crash Trilogy também. Tem Sgoni, Dragon Balls, os Naruto, Sonics de Corrida. Tem vários jogos de corrida de aventura, como tem até do... Da Nickelodeon, inclusive, galera. Olha só, até Prototype, Baioneta, Minecraft, muito jogo. De 50, de 40, de 30, de 20 conto, de 18 e 90 é um monte. Vai descendo aqui, ó, tem uns FIFAs mais antigos. Tem FIFAs até de 25 conto, tá, galera? E pra fechar, a minha Gutflix, que é os planos de 1, 3 e 6. Por esses períodos, você escolhe o que quer pra jogar. A ideia é você de, em vez de pegar o jogo e querer ficar com ele, Você joga vários e zerando eles, escolhendo entre até os lançamentos tudo e jogo de Playstation 5, tá ok? Bom, turma, vamos lá, então, passar pra gente, pra vocês, os jogos que vão ser lançados agora, mano. Pra sempre. Do jeito que a gente gosta, né, cara? Jogo aí, é pra gente jogar sem custo. É a melhor coisa, tem até injeção na testa, né? É você jogar sem preocupação. Esses jogos todos vão ser, inclusive, na mesma semana. Primeiro é o Path of Exile 2, tá? Ele está confirmado pra dezembro, dia 5, pra ser lançado pra gente no Playstation. Lembrando, galera, ele vai ter agora, esse mês de novembro, já um acesso antecipado, tá? Não tem uma data específica, mas quando a gente vê alguma coisa, eu trago pra gente aqui no canal, Ficar Sabendo, e vocês já jogarem esse acesso antecipado. Mas o jogo completão, o Path of Exile 2, é um jogo conceituado, Dezembro, dia 5, ele vai estar sendo desembarcado, avisando vocês, tá? Enfim, teve um evento aí que é o Operation Night Live, que foi agora esse ano, Que teve a data revelada, né, que a gente tá confirmando pra vocês. Aqui, ó, tem o acesso antecipado, tem data sim, cara. Dia 15 de novembro, essa semana, olha só, dia 15 vai ter o acesso antecipado. Então, já avisando vocês. O trailer, inclusive, novo apresenta algumas coisas, né, em relação ao jogo. Vai ter novos poderosos chefões, que contrará sua aventura, com figuras imponentes, Que os jogadores já sabem, que exigirão muito preparo pra estar encarando. Que é um jogo, assim, nesse quesito. O jogo é na faixa, manterá os padrões vistos no jogo anterior. O 2 vai continuar, só que, claro, com muitas melhorias. Contará 5 mil transações, como todo jogo na faixa, mas não vai abusá-lo. Tipo assim, aquele jogo que te influencia, você gastar pra ter vantagem em si, dentro do game. Ele não vai ser esse caso, beleza? Avisando vocês. O jogo terá 12 classes de personagens, com duas de cada combinação pra força, destreza e inteligência. Além de as classes, também terá especializações de ascendência para cada uma. Que permitirá ao público ter um total de 36 classes diferentes, para que escolha seu caminho dentro do RPG. Resumindo, é um título de RPG. Então, tá o aviso pra você ir jogar um novo completo. Galera, tá caindo uma chuva muito forte aqui. Eu espero que não caia energia no meio do meu vídeo, tá bom? Outro jogo, galera. Esse aqui também sai... Pera aí, deixa eu só ver se esse aqui é dia 5 ou dia 6. É dia 5 ou dia 6 também, de dezembro. Esse jogo que é muito, muito... Nossa, mano, tá dando uns trovão maluco. Muito aguardado e promissor, galera. Esse jogo que é o Marvel Revals. Inclusive, no vídeo mais cedo, pra quem assistiu, tá sabendo da treta, né? Os provedores da NetEase Game com a Marvel... Na verdade, o estúdio que produziu o jogo pra Marvel, que é a NetEase, que tá fazendo esse Marvel Revals, tá numa polêmica aí. Foi preso dois ou três provedores por lavagem de dinheiro, inclusive, galera. E o jogo foi ser lançado aí já na primeira semana de dezembro. E ele é um jogo pra sempre. Um jogo com os personagens do universo da Marvel. Com o Venom e esses personagens aí, cara. Coisa de louco mesmo. Então, assim, o jogo, mesmo com essa treta da produtora com a Marvel, de lavagem de dinheiro, o jogo ainda continua reafirmado pra começo de dezembro, tá? Pra ser lançado no PlayStation. Eu acho que esse aí é só o PlayStation 5 que vai ser lançado. Nova geração. Então, tá aí. Ele é um jogo em si falando de tiro. E equipe com super-heróis, onde você vai reunir um grupo de estrelas da Marvel, criando estratégias e combinando seus poderes pra executar poderosas habilidades de equipe. E lutar em cenários destrutivos e campos de batalhas dinâmicos pelo universo Marvel em constante evolução. O elenco vai ser extenso e variado de personagens da Marvel, tá, galera? Onde você vai poder escolher vários super-heróis e super-vilões favoritos. Como Vingadores, Guardiões da Galáxia, X-Men e muitos outros do universo Marvel. Vai ter um teste Alpha também, que vai começar logo. E os jogadores vão ter acesso, inclusive, a alguns heróis. O jogo vai contar com partidas dinâmicas em ação 6x6 ágil e divertida. Vai ter a sinergia entre os heróis e destruir o cenário com criatividade. Enfim, o jogo vai ter constantes novidades com o tempo. Vai sair atualizações pra não ser um jogo que no começo vai ser chamativo e depois vai morrer por falta de conteúdo. Ele vai continuar com, sim, muitas novidades. Outro título, galera, que também sai dia 6. Esse aqui é dia 6, tá? Na primeira semana de dezembro, esse é pra Play 4 também. 5 e 4, que vai ser lançado pra sempre. Que é um jogo até promissor também, que tá sendo bem falado, inclusive, saindo vários gameplay. O pessoal tá falando bastante. Tá com uma citação interessante, uma classificação alta. Que é o jogo Infinity Nick, é o nome dele. Inclusive ganhou mais um trailer dando a visão geral do gameplay. Enfim, é um tranquilo jogo de mundo aberto, focado em investir a personagem que vem chamando muita atenção dos jogadores. O pré-registro, inclusive, do jogo, galera, atingiu 30 milhões de interessados. Olha que loucura. O estúdio agora acaba de fazer o trailer, na qual os jogadores têm uma visão a mais do gameplay. Esse trailer a gente vai rodar ele aqui agora pra gente conferir. Que é esse que tá rodando agora, galera. No vídeo é possível ver um pouco da exploração do título. Cada traje afetando diretamente o gameplay pra cada um deles. Os jogadores são encarregados de coletar Wii Masters, que é o nome, e adquirir trajes especiais. Que dão ao Nick habilidades únicas. De flutuar, planar e cuidar de animais e muito mais. Cada nova habilidade, galera, permite que Nick explore mais aprofundamente e descubra caminhos ocultos e interaja com o vibrante mundo aberto ao seu redor. Ao lado dela, Momo, sua leal companheira. E oferece um recurso de câmera para os jogadores capturarem momentos memoráveis ao longo da sua aventura. Enfim, o jogo além de lançar no Playstation, que vai ser lançado dia 4... Eu falei dia 6, galera. Esse aqui é dia 4, tá? 4 de dezembro. É antes ainda. Dia 4 de dezembro é a primeira semana. Além de consoles Playstation, vai ser lançado também no iOS, via celular e Android. Não tá confirmado pra Xbox esse título. Vai ser pra sempre, tá? Esses três jogos, mês que vemzão, tá desembarcando, tá? Enfim, galera. O vídeo, então, no mais, foi esse. Passando essas informações pra vocês desses jogos. E é isso. O que vocês acham, comentem e até o próximo vídeo. Tá caindo uma chuva danada aqui, cara. Se esse vídeo saiu, é porque não caiu energia. É nóis. Falou.